Quantas vezes você já ouviu Isso é impossível E alguém foi lá e fez Para transformar o impossível em realidade É preciso sonhar grande Você é constantemente colocado na frente do impossível Um bom resumo é não se contentar com o que a gente tem hoje Curiosidade, resiliência, perfil de superação Tem que ter para buscar o impossível Porque a próxima conquista sempre vai ser a maior Mas você já está pensando no próximo sonho grande Sonhar grande não é para todos É para os que não se limitam pelo medo Os dispostos a fazer sacrifícios Os insaciáveis Os que se divertem mais com a jornada Pois quando alcançam a vitória Já estão sonhando maior ainda Nem achava que a gente conseguia mudar completamente o mercado Como a gente mudou O sonho grande ele precisa ser dividido Basta você achar uma pessoa que responda Que faça sentido Para você colocar na cabeça Que isso pode ser feito E todo mundo correr atrás Mas é impossível O Ninguém nunca fez isso Tudo bem, mas a gente vai E todo mundo correriase E aí